Chuva de graça mandar E os da voltareta E confetam sem pão Chuva de graça Chuva pedindo ao Senhor Mandamos chuvas com chute Chuva do Consolador E os dos reis não tem visto O saldo do Consolador É da paz no destino Vale o reinado de amor Chuva de graça Chuva pedindo ao Senhor Mandamos chuvas com chute Chuva do Consolador Dar o Senhor amplamente Chuva de graça Chuva de graça Chuva pedindo ao Senhor Mandamos chuvas com chute Chuva do Consolador Dar o inferno perdoso Dar o inferno desalor Dando o Deus do Consolador Dando o perseguidor Chuva de graça Chuva de graça Chuva pedindo ao Senhor Mandamos chuvas com chute Chuva do Consolador Chuva do Consolador Chuva do Consolador Aleluia do Consolador Aleluia do Consolador Aleluia do Consolador É o desejo No teu coração Chegamos inundados Prova do Consolador Senhor Oh 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 Voz do Consolador No a 우리와 No a Een emum No a electrolyte No a schools A eşFer Irish Auestos спai E Tua presença Eu vou ver E vir Uma doce Amor Que liberta O meu ser Minha memória De estar Com a presença Com a presença A presença A presença A presença Eu me lembro De estar Vem inundar Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Só me lembro de mim, a sua glória, Senhor, 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 eu vou ter em mim. O mais doce amor que liberta de você e a glória que vai aluniar a presença. O mais doce amor que liberta de você e a glória que vai aluniar a presença. O mais doce amor que liberta de você e a glória que vai aluniar a presença. O mais doce amor que liberta de você e a glória que vai aluniar a presença. Senhor, vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Uma presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Vamos provar o qual real é a sua presença. Música Nos dias de hoje nós estamos vivendo uma época de, como posso dizer, já não temos mais temor dentro das igrejas. E uma coisa que tem machucado muito meu coração, que é o que eu tenho vivido no meu trabalho, que é uma menina que trabalha comigo, ela é líder da igreja, não é líder não, ela é diretora da igreja, e ela está saindo com uma outra mulher, que é líder do departamento de louvor da mesma igreja. E ela veio contar aquilo pra mim como se não fosse nada, só que ela, o mais interessante, é que ela espalha profundo que ela é crente. Se ela chegar aqui, ela vai falar, eu sou descanso, só que ela vai começar a falar palavrão. Se você falar, vamos sair, ela vai falar, vai ter bebida alcoólica? Porque eu só vou se tiver bebida alcoólica. E isso tem machucado muito meu coração, porque eu estava falando com a minha mãe, eu ainda não tive a oportunidade de falar com ela, porque eu não vou falar com ela na frente dos outros, eu acho errado expor ela. Eu ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar com ela, mas isso tem machucado muito meu coração, todos os dias. E o meu pai estava conversando comigo e com a minha mãe, e ele estava falando, meu irmão falou, por que isso tem acontecido? Aí ele falou, estava conversando com Deus, e ele falou que Deus, ele é tentado despertar a igreja, mas o temor de avançar mais o tempo dentro da igreja. Davi, quando ele pegou, Bate-seu meio que me ajudou, só que Deus, ele matou o fio, ele estava lá, ele estava orando, ele ficou orando a dizer a Jesus, mostrar para ele a que era realmente. Já não temos mais temor dentro da igreja, nós entramos, entramos, pegamos o microfone, já não é, lembramos mais do que Cristo fez antes por nós. Eu não consigo conversar com ela, porque é pouco meu coração ver uma pessoa que acha que está certo, e que ela está fazendo. Então, tem mais de uma boa. E eu queria deixar o meu comentário de despertamento para a igreja, porque nós, infelizmente, infelizmente, somos a pequena maior do que a memoria dentro da igreja que quer fazer a diferença. Aleluia! Eu estou em risco de coração, porque quando eu te vejo, eu vou ter uma oportunidade de eu poder sentar com ela para conversar. Porque o que mais me machuca é ela sair, ela fala mal da igreja dela. Eu falo como isso está errado, cara, ou você está insatisfeita com a sua igreja, você sai, ou você constrói a minha igreja, mas não só precisa falar mal para o nosso, você não está satisfeita. Isso tem que machucar o público. Eu venho pedir a todos, então, verdadeiramente, repensar o que nós estamos vivendo, repensar o que nós estamos falando, repensar o que nós estamos vivendo, porque Cristo, Ele se imabou. e ele vem com o pastor José Antônio, ele pegou. Alguns nascem, porque é o ciclo da vida, outros não. Outros, só de você pensar e errar, Deus, Ele vai te cobrar. Só que mesmo as pessoas que nascendo pelo sentido de amor, o ciclo da vida, nós precisamos despertar essas pessoas. Porque mesmo nós nascemos pelo ciclo da vida, mesmo a gente podendo achar que não foi Deus que contornou assim. É uma alma que nós precisamos ganhar para Cristo. Eu amo a igreja dela. É uma igreja perdida. O líder dos jovens, ele é homossexual. Isso mostra o meu coração. De ver jovens dentro das igrejas, tem sentido do que está fazendo. E eu peço que o ciclo deles, que vocês saibam os nossos jovens, porque a vida também diz que os, os, as mais conversações corrompem de bons custos. E eles perceberam que eu estou me afastando. Eu amo com a alma sensual e essa menina. Eu só andava com ele, e as pessoas que eu conheciam. Só que agora estão dando vazio. porque eu sei que isso pode me fazer mal. E eu venho aqui para todos os jovens de coração, para nós quejamos a música que nós estamos fazendo. E assim, eu agradeço a minha compreensão. Obrigada. O nosso Senhor Deus não te fez real Tão leve entre os homens A meia que Ele te deixou O mundo é natural A carne é boa É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar E agora ele sabe que você é você Jesus a tributação não dá pra comprar Com o medo da glória que o céu vai revelar Não descreve a sua luz Ela tem sua mente E a Deus te acalculou Ele conhecia a moça e a fraqueza De um treinador nunca mais separou Com o sonho de Jesus Não descreve a sua luz Não descreve a sua luz Ele conhecia a sua luz Ele conhecia a sua luz Eu não descreve a sua luz Eu vou deixar prazer Eu vou deixar prazer Eu moro O peito da inundação da terra com caralho Só o peito da glória que o céu vai levar O peito da glória que o céu vai levar Ó meu amor que a terra é sua luz O peito da glória que o céu vai levar O peito da glória que o céu vai levar É a fé coisa que ele lembra E o peito da glória que o céu vai levar Jesus, você parou por seu valor Escreve a sua cruz Abre o céu e o céu O que é que eu estou para você Hoje você não entende mais O que é 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 Abre o mapa no tesouro que Deus crerê o meu pessoal Ele é como se eu estou aqui Às vezes você olha pra Deus e fala Mas Deus, por que? Deus, por que essa cruz tá tão pesada? Que é que não aguento mais Senhor, eu faço um monte sem claro, só que sabe Amém. 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 Aqui na palavra que a gente acabou de ler vem falando que o povo de Israel ele pede muito por um líder. Ele pede muito como um juiz pra estar ali. E o pão de Israel quer tanto, que Deus até manda. E Deus manda a saúde. E saúde até manda nos tempos do Senhor por um tempo. Mas depois ele começa a pecar, depois ele começa a errar. E Deus rejeita a saúde. E Deus não quer mais que saúde reje. Deus não quer que saúde continue naquele lugar. Deus rejeitou a saúde. Deus falou, eu não quero mais saúde aqui. Tira saúde. E Deus falou pra Samuel. Samuel. Até quando, Samuel? Diz pra mim, Samuel. Até quando você vai ficar com dor de saúde. Se eu rejeitei. Se eu não quero mais. Se eu não quero mais. Saúl reinado. E Samuel tava com dor de saúde. Falando assim. E se eu tirar. Saúl do reino. O que ele vai pensar? Deus já tinha rejeitado saúde. Deus já tinha abandonado saúde. Deus falou, eu não quero mais você saúde. Você tá pegando demais saúde. Tá errando demais saúde. Tá fazendo coisas que eu não quero saúde. Mas nem eu tô te rejeitando saúde. E muitas pessoas estão ficando. E o saldo de Deus tá preso a de Deus. E Deus tem rejeitado. Deus me falou, eu não quero mais você dentro da minha casa. Eu não quero mais você exona do seu esposo. Sendo que muitas vezes estamos olhando como é que fala a aparência. Ah, é que me de uma aparência. Não, então ele é bom. Sendo que Deus já o rejeitou. Já falou, eu não quero. Porque a aparência é má. Ei, eu não quero. Porque não quer mais. Eu não quero. Sendo que a gente já devia todo pra aparência. A gente olha todo pra aparência. Porque a gente olha o que tá dentro. O que tá olhando o que tá fazendo. Ele tava falando. Eu não quero que você vai daqui. E Deus fala. Samuel, você vai agora. Porque eu vou pedir alguém a ver. Você vai agora na casa de Jesus. Você vai lá. E Samuel não foi. E chegou Samuel lá. Ui, aqueles homens que a Samuel é bom a sua vida. Ele falou, é de paz. Hoje eu vim aqui pra fazer um sacrifício. É, não tá bom. Não chama nada de Jessé pra vir aqui. Porque hoje tem convívio de um rei. Glória. Passou os filhos de insucesso. Ele falou, ah, deve ser esse. Esse aqui é viradado. É esse aqui. O que mais uma vez que eu disse. É o rejeitei. Mais uma vez que eu tô dizendo. Eu não quero esse. Eu não quero esse pra sentar aqui. Esse não. Esse não vai reinar aqui o meu tempo. Esse não vai incomodar. Esse não. Tô rejeitado de novo. Tô falando de novo. Esse não. Tô falando de novo. Tô falando de novo. Tô falando de novo. Chega a dizer. Veja a diferença. Amor. No meu reino. Samente eu morri. Vamos viver de coração. Samuel. Chega a diferença. Então o senhor é aqui, mas ele é forte, ele tem uma estrutura de guerreiro, sem a prevalência, sabe até falar bem, mas eu não quero Samuel, eu não quero a gente, gente sabe bem que o Samuel é uma vez na minha casa, eu vou rejeitando de novo, eu não quero ele Samuel, Samuel, eu sou aí agora, quem é que o senhor vai escolher? O senhor escolhe um que está passando a oféria, escolhe um que está contando de oféria, escolhe um que está lá sozinho, escolhe esse, o impressionante é que Deus sabe muito bem onde eu e você mora, porque ele sabe onde Davi morava, e ele foi incerto, ele falou, hoje eu vou levantar o rei, Hoje eu vou levantar uma rainha, mas eu sei onde ele mora, mas eu sei onde ela mora, e hoje eu vou levar o alto, eu vou direto, eu vou direto, porque eu sei o alto, eu vou animar o caminho, Samuel, eu sabia o caminho, E é esse caminho hoje, e é esse caminho hoje, é que Deus está passando, é o caminho da sua casa, é o caminho da minha casa, e ele está passando direto, e ele foi lá, e Davi estava passando a ovelha, e mandou chamar Davi, e quando Davi chegou, ele falou, Samuel, levanta, levanta, Samuel, porque é esse aí, ele não tinha uma escultura boa, mas é esse, Samuel, ele não queria uma parede boa, mas é essa, Samuel, talvez ele não sabe nem falar bem, mas é esse, e é esse que eu acho que eu fiz, que eu moro, que eu moro, que eu moro, é esse que eu acho que foi, que eu moro, Aisia, não tem nada, então, chega de me feita, Samuel, chega de me feita balance, Samuel, hoje eu vou faltar alguém, o more vai ser de coração, hoje eu vou faltar alguém, O cura vai ser um cego, me feita com ele, vai sair da felicidade, chega, Samuel, chega, e ele se ben çıkar, e Samuel meでも o corona, Davi está um imitável, o que é isso que está acontecendo comigo? Se eu nem cansava disso, se eu nem queria isso, vai ser mentente que eu gostaria dele, porque ele sabia, esse vai ser de aparência, esse vai ser de coração, essa não vai ser de aparência, essa não vai ser de coração, esse é mentir de tudo, que você não veja o que já pareja, que você nem é de coração, chega de mim e vem de aparência, o amado do Senhor, tem que ter uma coisa que é completamente louca, tem que ter uma coisa que não é aquilo, chega de mim e vem assim, é indica a verdade, viva de coração, o amado do Senhor, viva de coração, faça de coração, chega de me virar de mim, de aparência, de aparência que mostra o que eu sou, não, eu sou uma coisa completamente do coração, não fico perdendo o meu coração, chega de aparência, vem de mim, de aparência, e o amado do Senhor, viva de mim, de aparência, e o amado do Senhor, pra te ajudar em você, pra te mostrar que você, você não é nada, pra te mostrar que você é um, mas você não é nada, é de mim, de coração, amado de coração, o que é assim que Deus gosta, na vida pra lá, mas de coração que ele já bateu, E foi por isso que você escolheu, e foi por isso que ele escolheu e se amarrou, e falou, é esse que eu vou ungir, é essa que eu vou ungir.